Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 13 de julho. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com tudo o que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Paulo Cesar, também da TV da Assembleia Legislativa. Uma boa tarde, PC. Olá, Deluana, tudo bem? Tudo certinho. Então, e olha só, a nossa transmissão está aqui na Grande Florianópolis em TV aberta, em Blumenau também. E quem não pode acompanhar pela TV, pode nos acompanhar pelo YouTube por meio do arroba Assembleia SC. E começamos o programa com notícias. Isso, exatamente. Lembrando antes que o nosso programa Conecta também é transmitido pela Rádio da UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, Lages e Joinville. Agora vamos lá, PC, falando das notícias. Hoje de manhã, aqui no Parlamento, a gente teve reunião da Comissão de Finanças e Tributação aqui do Parlamento, quando foi apresentado o relatório conclusivo de um projeto do Governo do Estado que cria a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o projeto que vai servir como base para a Lei Orçamentária Anual, verificando tudo que o Governo vai poder arrecadar e depois gastar em investir em saúde, educação e infraestrutura aqui no Estado. Durante essa reunião, que foi acompanhada pelo meu colega Paulo Cesar, os deputados receberam uma vista coletiva e vão ganhar uma semana para analisar esse projeto, PC. Exatamente. Olha, a importância dessa análise é para propor também algumas alterações e emendas e tudo aquilo que for importante para que seja de retorno ao cidadão catarinense. E o mais importante é que o relatório e o parecer final, ele deve ser votado ao invés do dia 20, como era previsto, num acordo entre os parlamentares, fica previsto aí para o dia 19. Ou seja, antecipa o prazo, agiliza o processo e permite que o próprio Governo possa fazer as adequações. E esse é o mais importante, Edelona, que possibilite aí para que os deputados tenham tempo hábil e o próprio Governo de se adequar num ano que é um ano bem atípico dos demais. Então, na semana que vem, a gente continua acompanhando esse projeto. Na semana que vem, então, ele volta a tramitar nessa comissão e a ser analisado e depois segue para a votação, né, PC? Exatamente. Olha, antes um pouco da reunião da Comissão de Finanças, que tratou desse projeto em específico, houve também, foi realizada uma audiência pública que já é prevista em lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda, traga informações do quadrimestre, do que foi arrecadado, do que foi investido, em que áreas foram percentuais e também valores. E aí a gente acompanhou essa reunião e o mais importante são os valores referenciados desse primeiro quadrimestre de 2022. A gente percebeu um crescimento interessante por conta da arrecadação. E isso reflete automaticamente em repasses para ações do Estado. E, Deluana, o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, destacou alguns pontos em relação a isso, a desse crescimento, as áreas que foram influenciadas, inclusive com uma situação um pouco atípica, que é a diminuição do ICMS para alguns setores, como combustível, energia elétrica, comunicação. E isso foi questionado aí pelos deputados se haveria um impacto muito grande no Estado para os próximos meses ou até para o próximo ano. Deluana, o que o secretário antecipou é que o Estado já vinha se organizando, se antecipando, para que não ocorresse esse impacto tão grande e, de fato, escorreu. Vamos acompanhar a entrevista do secretário? A Catarina se preparou para isso nos últimos dois anos, porque nós já sabíamos que nós tínhamos que reduzir a líquida de 25% para 17% daqueles quatro produtos. só que o Congresso Nacional antecipou essa discussão, só que nós já tínhamos nos preparado para isso. Então, essa preparação fez com que nós tivéssemos, esse ano, uma redução de receita, mas nós tivemos um crescimento econômico muito forte nesse ano e no final do ano passado, que já compensou essa perda de arrecadação. Com essa arrecadação, o que nós fazemos? Nós prestamos serviços públicos, fazemos investimentos, que geram mais receita e nós conseguimos melhorar os serviços públicos do Estado ainda. Esse foi, então, o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, falando da situação financeira aqui de Santa Catarina nesses primeiros meses de 2022. E hoje, de manhã, a gente também teve uma reunião que foi realizada no DENIT, na Regional do DENIT, aqui em Santa Catarina, no DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que recebeu alguns deputados aqui da Assembleia Legislativa, deputados que são da bancada do Oeste, que foram falar justamente sobre a situação de algumas rodovias federais lá do Oeste catarinense. Eles querem melhorias nessas rodovias e, provavelmente, mais investimentos. Marcelo, PC, desculpa. O Marcelo está de férias, logo, logo ele volta. Mas é exatamente isso. A gente encontra um problema muito grande no Oeste de Santa Catarina em relação às rodovias federais. Para se ter uma ideia, o pedido dos deputados se englobe, especificamente nas rodovias 158, 153, 163, e 282. Recentemente, foi registrado um acidente na 282, entre Irani e Ponte Serrada, onde os dois motoristas de caminhões que tiveram uma colisão frontal acabaram perdendo a vida por conta do desvio de buracos. E, Deluana, não são pequenos buracos. São grandes buracos e que dificultam o fluxo, encarecem o transporte, dificultam o escoamento da produção catarinense e que é uma das maiores do Brasil, principalmente no quesito agropecuário. Então, quer dizer, o agronegócio de Santa Catarina está sofrendo uma condenação antecipada por conta da falta de infraestrutura. Por isso, os deputados foram até o DENIT buscar um apoio da União para investimentos. Já que, recentemente, o próprio governo do Estado, por meio de autorização da Assembleia Legislativa, fez um investimento de 750 milhões de reais em rodovias federais. O que seria, Deluana, a responsabilidade da União. E aí, eles foram para lá e a resposta não foi das melhores. Pois então, a nossa reportagem acompanhou esse encontro e você acompanha agora as palavras do superintendente regional do DENIT, Alisson de Andrade. Estamos fazendo licitações, estamos cobrindo os trechos de contratos de manutenção, que é o que o orçamento nos permite no momento. Não são contratos de restauração, mas eles terão características de restauração naqueles trechos que estão piores, como, por exemplo, o Ponte Serrada e Irani, na BR-282. Então, isso está sendo trabalhado, isso está sendo, inclusive, num tempo bastante exíguo para o planejamento que a gente prospectou há dois meses atrás. E eu acredito, sim, que a gente possa dar uma resposta rápida, pactuando com a questão orçamentária, que os parlamentares, inclusive, hoje trouxeram aqui, possíveis canais alternativos para que a gente incremente o orçamento, que é uma questão muito importante e é um fator exógeno nas nossas ações. A gente precisa, invariavelmente, de recurso para poder dar essa resposta às rodovias do Oeste Catarinense. Esse foi, então, Alisson de Andrade, superintendente regional do DENIT, falando sobre a situação das estradas do Oeste Catarinense, essas rodovias federais. A gente sempre continua acompanhando esse assunto. E, na tarde de ontem, a Comissão de Turismo aqui do Parlamento recebeu alguns representantes representantes de um projeto de integração dos caminhos do Pé-Aberú. Eles querem criar uma rota turística baseada nesse caminho, que foi criado há milênios, atrás pelos índios aqui, que moravam aqui no Brasil, e que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico, uma rota de mais de 3 mil quilômetros. E eles conversaram com a gente também sobre essa oportunidade. Acompanhe as falas. Essa rota era usada principalmente para o comércio, que incas e guaranis faziam entre si, então, do Pacífico ao Atlântico. É um caminho que tem várias versões. Ele também é conhecido como Caminho Amassado, ele é conhecido como Caminho de São Tomé. Nós trabalhamos como possibilidades, porque a gente está estudando para poder chegar e conseguir comprovar o que realmente é o Caminho de Pé-Aberú e o que ele representou, não só para Santa Catarina, como para o Brasil. O Garuva possui uma riqueza histórica ali, uma preciosidade histórica muito grande, que é o Monte Cristo em Garuva. O Monte Cristo, ele já é um patrimônio histórico e cultural do município, declarado através de uma lei municipal de 2013. Então, o objetivo hoje da reunião é demonstrar, é apresentar esse projeto para que todas as pessoas conheçam ele e que a gente possa alavancar o turismo da região. Nós ouvimos, então, a Rosângela Carrara, que é pesquisadora do projeto Os Caminhos do Pé-Aberú e Gil Semar Net, que é secretário de Inovação, Comunicação e Turismo do município de Garuva, falando sobre esse caminho do Pé-Aberú. Outro assunto que a gente continua acompanhando, as reportagens sobre ela já estão na nossa agência de notícias, no endereço www.alesc.sc.gov.br e também nas nossas redes sociais. E é sobre as redes sociais aqui do Parlamento que a gente conversa agora com o nosso colega Tiago Dallus, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Tiago. Olá, Delu. Olá, PC. Bem-vindo. Olá, você que está conectado com a gente. Então, hoje eu quero falar sobre as atividades das comissões, agora com mais transparência e também com mais publicidade. A LESC passou a disponibilizar para a consulta do público as pautas das votações das reuniões das comissões permanentes. Basta acessar o portal da LESC, que é o alesc.sc.gov.br, e no menu Comissões, e selecionar a opção Pauta das Comissões. E lá também é possível fazer um cadastro para participar das audiências públicas. Então, www.alesc.sc e ficar por dentro do que acontece do Parlamento catarinense, as atividades das comissões. E também, não esquecer de chegar lá no nosso Instagram, arroba, arroba, assembleia.sc. Ok, muito obrigada, Tiago. Tiago, obrigado. Olha como é importante esse tipo de assunto, Deluana, porque a gente percebe que a população, às vezes, tem um pouco de dificuldade de entender o processo de tramitação de um projeto de lei, de uma emenda. Às vezes, questões tão simples e sem dificuldade. Então, a Assembleia Legislativa propõe aí uma oportunidade da população ser mais participativa e conhecer aquilo que realmente muda a vida delas todos os dias. Nós estamos falando de uma gama de 7 milhões de pessoas. Então, nada mais oportuno que disponibilizar mais canais de comunicação e formas de participação. Tiago, obrigado. Verdade, valeu. Valeu, muito obrigada, Tiago. Tiago, da Luz, então, falando sobre as redes sociais. Lembrando que também nas redes sociais daqui do Parlamento é possível acompanhar, inclusive, também quais são as leis que foram aprovadas aqui e que já foram sancionadas pelo Governo do Estado. Inclusive, uma que acabou de ser sancionada pelo Governo do Estado permite o repasse de recursos do Fundo Estadual de Saúde para as redes femininas de combate ao câncer. Deluana, eu acredito que esse seja um dos projetos de lei que agora é a lei já sancionada, mais importante para Santa Catarina. São mais de 100 mil atendimentos, são dezenas, centenas de instituições trabalhando em Santa Catarina, Deluana. E o mais importante disso tudo é que vai atender uma instituição que, além de trabalhar de forma voluntária para a sociedade, às vezes enfrentam-se em dificuldades financeiras. Durante a pandemia, muitos dos apoiadores, patrocinadores dessas instituições deixaram de ajudar por conta da redução de arrecadação ou porque a família teve problemas também. E aí, entidades como a de Joinville chegou a cogitar a paralisação dos serviços. Então, Deluana, essa lei já sancionada traz benefício para todo cidadão catarinense e é uma parcela da população que sofre por uma situação que, às vezes, de vulnerabilidade não consegue arcar com esses tratamentos que parecem simples, mas que aí ajudam uma vivência muito melhor para quem passou por um câncer. Ah, com certeza. Eles sempre ajudam a você como procurar ajuda, como procurar atendimento em saúde, como procurar até ajuda psicológica. E a Rede Feminina de Combate ao Câncer já está presente em 75 municípios em expansão. E outra coisa interessante, PC, é que para a Rede Feminina poder receber esse recurso do Governo do Estado, ela tem que ser de utilidade pública e quem participa da diretoria não pode receber recursos, não pode receber salário, é um trabalho voluntário. E antes que elas se tornem instituições reconhecidas como utilidade pública, é por aqui, pelo plenário da Assembleia Legislativa, que esses processos passam. Exatamente. Temos mais um assunto que daqui a pouco tem ordem do dia, a sessão já está quase começando. Exatamente, daqui a pouco tem ordem do dia e deve ser votado aqui na ordem do dia o projeto de autoria do Governo do Estado que cria aqui em Santa Catarina o programa SC Mais Moradia, que quer justamente construir, né, ceder essas moradias para pessoas de baixa renda. Pois é, são pelo menos uma estimativa aí do Governo do Estado que existam em Santa Catarina mais de 200 mil famílias numa fila de espera. O programa promete aí para esse primeiro ano pelo menos mil unidades. Como é medida provisória, já será convertida, depois de passar pelo plenário da Assembleia Legislativa, em lei para que possa entrar aí em prática essa, então, medida provisória e que vai trazer esse programa de assistência social em Santa Catarina. Aliás, pelo menos uma década não havia programas desse tipo em Santa Catarina, Adelona. Lembrando, né, PCQ, a ideia é que sejam atendidos primeiros os municípios aqui de Santa Catarina que tem o mais baixo IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, são 61 municípios, ou seja, os mais pobres vão receber primeiro. E daí tem uma série também de regras aí, por exemplo, quem fica, quem é o proprietário dessas casas continua sendo as prefeituras, são as prefeituras que vão receber esse dinheiro do Governo do Estado, elas vão fazer a construção das casas, a casa vai continuar pertencendo às prefeituras que vão ceder daí para quem está precisando. E existe uma proposta que os municípios possam arcair com a manutenção por pelo menos 10 anos. E lembrando que as pessoas, não adianta sair de casa querer fazer o cadastro achando que vai receber a casa, porque não funciona assim. As pessoas que já estão no cadastro único do Governo Federal e que tem toda essa gerência em todos os estados e municípios, já estão listadas e provavelmente serão identificadas por questões financeiras de rentabilidade familiar, renda per capita, né, por cada indivíduo da família, para aí sim ser beneficiado com uma dessas unidades habitacionais em Santa Catarina. Lembrando sempre que as reportagens completas sobre todos os assuntos que a gente aborda aqui no Programa Conecta ficam disponíveis na nossa agência de notícias, no endereço www.alesc.sc.gov.br. O Programa Conecta vai ficando por aqui. Pois é, Adelona, obrigado pela companhia e olha só, imagina, não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais, Assembleia SC e no YouTube e na Rádio Desc. Adelona, até a próxima. Até a próxima, uma boa tarde para todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho